Não Fique Assim É quando menos se espera Que a tempestade vem E junto a decepção inesperada Mas não é hora de parar Não deixe o momento confundir teu coração Não é o fim da história ainda A continuação E é Deus quem escreve cada página E se essa página te faz chorar Não perca a fé, não pare de lutar Deus está no controle da situação E a chave da vitória está em tuas mãos Não pare de adorar Quando a tempestade vem Não pare de louvar Quando ao teu redor na testa bem Não pare de orar Quando as lágrimas quiserem te calar Continue fiel Não diga que estás só Olhe para o alto que o socorro vem Não digas que não vai suportar Se eleve o vardo que ele tem Coloque tua fé em ação Pois no momento certo vem a provisão Deus está no controle Continua e fiel em mim Você recebe essa palavra Você já consegue sentir o mover dele pela tua vida Aleluia Mas não é hora de parar Não deixe o momento confundir teu coração Não, não é o fim da história Ainda há continuação E é Deus quem escreve cada página E se essa página te faz chorar Não perca a fé, não pare de lutar Deus está no controle da situação E a chave da vitória está em tuas mãos Não pare de adorar Quando a tempestade vem Não pare de louvar Quando ao teu redor nada está bem Não pare de orar Quando as lágrimas quiserem te calar Continue fiel somente a ele Não diga que estás só Olhe para o alto que o socorro vem Não digas que não vai suportar Se eleve o fardo que ele tem Coloque sua fé em ação Pois no momento certo vem a provisão Deus está no controle Continue fiel a ele Escute O choro pode durar uma noite Mas pela amanhã Mas pela amanhã tem resposta Tem novidade chegando Você crê Você crê Chegando 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 Como dançar, Deus está te levantando Te revestindo com fogo Tem renovo, tem renovo, tem renovo O Espírito Santo de Deus manda eu te dizer Que Ele tem renovo pra tua vida Ele tem uma unção nova, Ele tem uma unção dobrada Ousadia, você recebe, você crê Então seja cheio, 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 cheio Não pare de adorar Quando a tempestade vem Não pare de louvar, não pare Quando ao teu redondo a Deus está bem Não pare de orar Quando as lágrimas quiserem te calar Continue fiel somente a Ele Não diga que estás só Olhe para o alto que o socorro vem Não digas que não vai suportar Celebre o fardo que Ele tem Coloque sua venhação Pois no momento certo vem a provisão Deus está no controle Continue fiel a Ele Continue a adorar Pois no momento certo Deus te responderá Josafá ele obteve uma vitória inusitada Que aos nossos olhos E se bombear os olhos dos soldados